Música Olá, o Jornal do FSM começa agora e na edição de hoje você vai ver a vencedora do Prêmio Açorianos na categoria Revelação Estudante e Jornalismo aqui do FSM e ela tem um show particular para a nossa equipe. É tempo de homenagens, aproxima-se a formatura da 5ª Turma de Agronomia do FSM em Frederico Vestifal. Domingo, Dia das Mães e nós preparamos uma mensagem especial para elas e ainda oportunidades na universidade e a previsão do tempo. E agora, no Jornal da UFSM. Música Olha, em breve estará disponível na internet um portal destinado a cursos pré-vestibulares que estejam interessados em receber materiais de divulgação das atividades envolvidas pela UFSM. Também será possível participar dos eventos e ações promovidos pela COPERBES, Comissão Permanente do Vestibular. E ainda receber informativos sobre o concurso vestibular de 2014. Então, os cursinhos interessados devem se cadastrar na página da COPERBES. Será possível enviar sugestões, agendar palestras, consultar concursos anteriores, conferir as leituras mínimas obrigatórias e a organização da prova do concurso vestibular de 2014. Mais informações, pelo telefone 3220-8170. Uma aluna do curso de jornalismo aqui do UFSM é motivo de orgulho pelo talento premiado como revelação no Troféu Assoriano 2014. Conheça agora, né, todo o encanto de Paola Matos. Citamos o lema que ninguém desiste em vão E pulam o carnaval E jogam futebol E dançam rock'n'roll Em pleno temporal Eu não quero nada Já tô de saída Mas quem faz churrasco sem carvão? Eu comecei a cantar bastante nova Foi o Diogo que percebeu que tinha algo de não muito desafinado vindo de mim, assim. E desde muito nova já comecei a cantar em festivais estudantis, gravei músicas E sempre com a influência dele que também já participava de festivais nativistas já nas categorias adultas, né. Então eu acompanhava, gostava e comecei a participar junto também nas categorias infantis, quando criança. Sabe a distância que a fumaça vai do chão Sabe que a lua tá mais alta que o avião Que não há limite no voo de uma multidão E aí a gente enviou o disco pra ser avaliado e teve a alegria de ter duas indicações, né. Na categoria Melhor Instrumentista da MPB, o Christian Sperandir, que é o pianista do disco, foi indicado e também ganhou a categoria. E eu também fui indicada a Artista Revelação pelo meu álbum também. Diogo, como é que é acompanhar a irmã? Então tu ajudou também a produzir o CD brasileiríssimo, o álbum brasileiríssimo. Como é que é pra ti isso? Acompanhar a Paola Ah, é legal, é bom Ela não incomoda muito até Não, ela tem uma... Ela é bem dedicada, assim Não que a gente saiba muito, mas Por ser um pouco mais velha, assim, a gente fala as coisas Ela presta atenção, leva a sério, assim Então é... Fica bom quando tá imbuída num objetivo, assim Pra alcançar um objetivo, né. Que desde a gravação do disco a gente já tinha Que era fazer o disco bem feito, com qualidade, né E os resultados vão aparecendo no decorrer do tempo, né Agora esse prêmio aí nos afirma que a gente tava com o pensamento certo já um ano atrás, né A gente tá agora com o projeto também de quem sabe gravar um clipe Estamos avaliando possibilidades do clipe da brasileirice E possivelmente em agosto a gente tenha algum show aqui pela cidade Então a gente vai aguardar Pra quem, então, quer conhecer um pouco mais da Paola Pode acessar da carreira da Paola, né Pode acessar o site www.paolamatos.com.br Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente quer... Eu quero agradecer a Lurdinho e o Miguel por nos emprestarem o bar aqui Pra gente fazer essa entrevista, né E acho que já dá pra falar dia 5 de agosto A gente tá... Já tá 90% confirmado Porque a gente vai fazer um show no teatro Vamos repetir a dose do show do lançamento, vamos dizer Com algumas novidades, claro E a gente espera todo mundo lá pra nos assistirem A princípio dia 5 às 8 horas da noite A princípio E agradecemos o espaço Muito obrigada Eu que agradeço, muito obrigado E parabéns pelo trabalho de vocês agora Bom, então agora pra encerrar A gente vai ouvir um pouco do talento Dessa dupla aqui Que mora há 13 anos em Santa Maria Vamos lá? Vamos lá Eu não tô aqui pra dizer Mas faço questão de contar A minha vizinha faz espuma sem sabão O homem da praça come manteiga sem o pão Tem gente dormindo no macio sem colchão Outros dançando sem tablado e canção Tem gente na rua que anda nua com calção Tem gente com uma andorinha e faz verão Eu não tô aqui pra dizer Mas faço questão de mostrar Que fazem casas de sucata, barro e papelão Que moem farinha sem moinho e sem pilão Que colhendo esgoto pra salado agrião Que caça com gato aquele que não tem mais cão E pulam carnaval E jogam futebol E dançam rock e roll Eu não tenho cara pra parar a luta Se no mercado o preço é uma provocação Se não ter dinheiro é quase uma maldição Quem vive de sobra se acostuma com o grão Se tu tens de sobra ninguém te rouba então Pega o teu excesso pra manter a condição É só o feitiço vindo em tua direção Eu não tenho cara pra parar a briga Se esse movimento é o combustível da invenção Se desde pequeno esmoa a ponta de um facão Se isso é honra dos pampas ao sertão Se temos o lema que ninguém desiste em vão E pulam carnaval E jogam futebol E dançam rock e roll Em pleno temporal Eu não quero nada Já tô de saída Mas quem faz churrasco sem carvão Sabe a distância que a fumaça vai do chão Sabe que a lua tá mais alta que o avião Que não há limite no voo de uma multidão Que pula carnaval Que joga futebol Que dança chula e bumba meu boi Em pleno temporal Olha, nossos parabéns aí a Paola com essa voz aí dos anjos, né? Que ela traga aí todo esse talento também Para a função social que o jornalismo se propõe Primeiro workshop Bioprodutos aplicados à agricultura Será realizado no CT Centro de Tecnologia do FSM Na segunda-feira, dia 12 O evento começa às 9 horas da manhã O objetivo é a transferência de tecnologia A apresentação dos resultados obtidos Durante o desenvolvimento de projetos Vinculados à Secretaria Estadual de Ciência E Inovação Tecnológica O workshop é específico Para a formulação e aplicação de bioprodutos na agricultura Vamos agora ao rápido intervalo E voltamos em breve com mais notícias Olá, voltamos com o Jornal do FSM E a Orquestra Sinfônica de Santa Maria Apresenta a quinta edição dos Concertos Didáticos Nesta sexta-feira, dia 9 Na Feira do Livro Junto com o Sacarola Teatro e Companhia A intenção é promover um concerto diferente Divertido e educativo para o público É a primeira edição Em que um dos espetáculos Contempla o público de todas as idades As apresentações acontecem Às três da tarde No Teatro 13 de Maio Que é uma sessão fechada para as escolas Mas às sete da noite A apresentação será no palco principal da Feira do Livro Bom, a intervenção dos atores Torna o espetáculo ainda mais divertido e curioso A regência da orquestra É do maestro Eniwerra Na apresentação do Sacarola Teatro e Companhia A direção fica com Camila Borges e Luciano Gabi O Centro de Educação Física e Desporto É pioneiro no país em estudos da saúde e do idoso Na área de pós-graduação Veja no quadro informativo do Cefed Como participar do inédito mestrado em Gerontologia Olá, sou o Marco Aurélio Acosta Professor de Educação Física E vim hoje falar para vocês Sobre algo que tem sido uma novidade Em alguns setores da sociedade Que é o estudo sobre a terceira idade Sobre o envelhecimento O nosso Centro de Educação Física Já há 30 anos Desenvolve projetos e estudos nessa área Neste ano Como resultado deste processo longo De estudo e trabalho com os idosos Nós ofertaremos a partir do segundo semestre Uma novidade Nas universidades públicas do nosso país Que é um mestrado na área de Gerontologia Então se você conhece algum acadêmico Alguma pessoa que estude o envelhecimento Encaminhe para o Centro de Educação Física Que a partir do segundo semestre Os nossos estudos estarão neste novo patamar Neste novo nível Que é um mestrado acadêmico Interdisciplinar no envelhecimento Nosso Centro de Educação Física Além desse mestrado e dessa área Oferta estudos em várias dimensões Em vários laboratórios Várias áreas Que estão certamente disponíveis Ao acesso de todos vocês Na nossa página UFSM.br Sejam todos bem-vindos Obrigado, Marco Aurélio E vamos agora a previsão No final de semana Com a nossa colega Débora da Laposa Como será Este domingo Tão especial Para mães e filhos Hein, Débora? Bom dia, Jair Hoje já tivemos uma manhã Com menos neblina A serração está dispersando E podemos aproveitar Esta sexta-feira De sol Com poucas nuvens Não há previsão de chuva Mas os termômetros Já estão mais baixos Hoje a temperatura varia Entre 10 e 20 graus O sábado deve ter Um tempo bem similar a hoje Parcialmente nublado Com mínima de 10 E máxima de 23 graus Já o domingo É de predomínio de sol Com temperatura entre 13 e 24 graus Débora da Laposa Com a previsão do tempo Para o Jornal da UFSM Obrigado, Débora Hoje é dia de estreia Aqui no Jornal da UFSM É a agência da hora Do campus de Frederico Vestifal Que a partir de agora Começa a nos trazer notícias Daquela região É o noticiário da hora Uma iniciativa dos alunos De comunicação social da UFSM Frederico Vestifal E hoje nós vamos ver As homenagens Prestadas a docentes e servidores Pela quinta turma de agronomia Que está concluindo o curso Este semestre Estudantes da quinta turma De agronomia da UFSM Campus Federico Vestifal Abordaram professores eleitos Homenageados com fogos de artifício Aplausos e discurso no campus Como paraninfo Foi eleito o professor Claudir José Basso Como patrono Professor Antônio Luiz Sante Professor Adriana Zeca Como amiga da turma Professores homenageados Joio Mário Perreira da Silva Velsi Queiroz de Souza Rodrigo Ferreira da Silva E Jeovã Moisés Bertolo Como funcionário homenageado Foi escolhido o professor Valdecir José dos Santos Voltamos logo com o Jornal da UFSM Olá, o Jornal da UFSM está de volta E amanhã A Feira do Livro de Santa Maria Tem mais lançamentos De pessoas relacionadas A UFSM A professora Séris Bru Coordenadora de Licenciatura Em Ciências Sociais Apresenta a obra Misión de Paesil Um Território Brasileiro em Paris Já Silvana Rupert Que é doutoranda Em Ciências Sociais Na Universidade Federal Do Rio Grande do Sul E graduada aqui Pela UFSM É uma das organizadoras Do livro Entre a memória O esquecimento Estudos sobre os 50 anos Do golpe civil militar No Brasil Bom, os lançamentos Serão às 5 horas da tarde Deste sábado E vamos ver agora Quais são as oportunidades Na UFSM Que a repórter Franciele Reca Selecionou para a gente Bom dia, Franciele Olá, Jair Continuem em aberto O edital para as inscrições Do programa de formação De professores Destinado a diplomados De diversas áreas As inscrições Terminam dia 19 de maio E ainda falando Em concurso Amanhã encerram As inscrições Da seleção pública De professor substituto As vagas são Na área De educação especial Para libras Na área de música Para trombone E na área Do departamento De ciências florestais Com foco Na silvicultura É possível Acessar os editais Através do site Da UFSM No endereço Site.ufsm.br Barra editais Franciele Fanaya Recchia Para o Jornal Da UFSM E esse domingo Promete ser especial Para quem reconhece O valor De um ser Único em nossas vidas É o Dia das Mães Eu queria Parabénsar Minha mãe Que me deu Que ela passou Os serviços Que ela passou Comigo A minha esposa Que tem uma aguliazinha Vai fazer Dois anos já E assim Que eu crio As mães Que fazem Que fazem Que os filhos Abandonam Atiram no lixo Muitas mães Querem ter filho E não pode Mãe é uma só O pai A gente acha Vários Eu queria parabenizar Todos Eu dava parabéns Para todas as mães E que continue Sendo essa mãe Que ela é Com muita saúde Agradeço o homem Que sou Agradeço tudo Que sou Na vida Em razão Em virtude Da educação Que a minha mãe Me deu A minha mãe é tudo Por todo o esforço Que ela fez Que é bem complicado Morar longe Sim, morar em uma outra cidade Tudo que tu fizer De errado O mundo poderá Não te perdoar As pessoas Poderão não te perdoar E tu poderá Gerar mágoas Que poderão ser eternas Em quase todas as pessoas Menos nas mães Por tudo que ela tem feito Pela minha vida Por sempre me apoiar Tá do meu lado Puxar minha orelha Quando eu preciso Tá sempre me aconselhando É uma amiga Uma parceira Que sempre me ajuda Muito Principalmente eu Que tenho três filhos Preciso do apoio De alguém Pra me ajudar E a gente trabalhando Não é sempre fácil Que eu não vou estar com ela Nesse dia das mães Mas ela sabe Né mãezinha Que eu queria muito Sair contigo E que se eu tô aqui hoje Em Santa Maria Estudando e realizando Meu sonho É porque sempre me apoia E me incentivou Então muito obrigada mãe Espero que você esteja um dia lindo E daqui uns dias eu tô aí Pra te dar um beijo Um abraço Beijo mãe Mãe então Você tá aí em Santiago Eu tô aqui em Santa Maria E eu sei que a senhora Gostaria muito de estar aqui Morando comigo Pra me cuidar Mas eu só quero te dizer Que é teu dia Eu não vou poder ficar contigo No dia das mães Infelizmente Mas eu tô aqui Sabendo que todos os dias É o dia das mães Que todo dia é o teu dia Que eu te amo muito mãe Obrigada por tudo Um feliz dia das mães Nessa data tão especial Aproveitando os acadêmicos Da UFSM Que moram longe Pra dar um abracinho Pra elas que estão longe A mãe é a coisa mais importante Da vida Eu amo muito minha mãe Obrigada por tudo né mãe Sempre do meu lado Desde que eu nasci Apesar da nossa distância Eu te amo muito E que por mais que a gente brigue Quando eu tô aí Isso é normal de mãe e filha E eu te amo Feliz dia das mães Também as mães Da minha família Minha sogra Que me deu a minha esposa Minha esposa Que me deu As minhas duas filhas E uma das minhas filhas Que também já é mãe A Jéssica Que me deu a neta A Helena Então parabéns Pra todos vocês Que seja um dia De bastante alegria Apresentam a parceira E ajudam a estudar E é isso Um beijo Um muito grande Feliz dia das mães Obrigado mãe Por me ajudar A existir O dia das mães Na real surgiu Em função Da guerra De secessão Na América E era por causa Que as mães Perdiam os seus filhos Na guerra Entendeu Então o dia das mães Tem uma origem Muito triste Que depois foi comercializado Mas em geral Mães são pessoas Muito legais Elas tem que existir Porque eu gosto Muito da minha E todo mundo aqui Também gosta Valeu mãe Mãe Eu queria te desejar Um feliz dia das mães Eu estou morrendo de saudades Faz tempo que eu não te vejo Assim Daí faz tempo também Que eu não passo Dia das mães contigo Espero algum dia Passar de novo Um beijão Tá mãe Infelizmente Eu não vou poder Passar esse dia Pela primeira vez Em 20 anos Contigo Mas eu queria dizer Que eu estou morrendo de saudade Que eu estou louca Para voltar para casa Feliz dia das mães Eu queria desejar Um feliz dia das mães Estou Vou ficar longe Desse ano Esse ano Mas eu quero que você saiba Que eu te amo muito E que a gente sempre Está se falando Para o telefone E a saudade É enorme Mas logo logo A gente vai estar juntos Morando lá em Porto Alegre Que eu sei que é teu sonho Então Eu te amo muito Feliz dia das mães Bom Eu queria desejar Um feliz dia das mães Para todas as mães Do mundo Porque todas elas São muito amadas Em especial Para a minha Neuza Não é sempre Que a gente pode Passar esse dia junto Mas eu quero que ela saiba Que eu amo muito ela E que eu espero Sempre dar muito orgulho Para ela Como ela sempre quis Os filhos dela E o meu irmão Então um beijo mãe Te amo Essa é uma coisa Que a gente sente É um calor É uma coisa boa Que a gente sabe Que sempre vai estar lá Quando a gente precisar E até mesmo Quando a gente não precisar E a minha mãe É assim A minha mãe É uma pessoa Que eu sei que eu posso contar Até mesmo Quando Quando não tem motivo Só para ligar Só para saber Como é que ela está E eu amo muito ela Obrigada mãe Obrigada por tudo Feliz dia das mães Oi mãe Eu sei que tu sempre me assiste Quando eu faço jornal E eu sei que tu está me assistindo agora E eu quero te desejar Um feliz dia das mães Nessa data tão especial Queria te dizer Que eu te amo muito Que eu não seria nada sem ti Que tu é uma das maiores forças Na minha vida E que eu te amo E eu espero Estar do teu lado sempre Que tu também vai estar ao meu lado E nesse dia das mães Eu não vou poder estar ao teu lado Mas saiba que eu vou estar no teu coração E sempre te amando Beijo mãe Fala dona Luciana Vim aqui na TV Te dar os felizes dias das mães A gente vai estar junto Provavelmente nesse dia Espero eu né Mas queria te agradecer Por toda a tua dedicação Todo o empenho que tu teve Nessa minha criação Eu sei que eu dei muito trabalho Sei que não fui dos mais fáceis Mas queria agradecer muito Por ter me criado sozinha Por ter tido todo esse esforço Para me criar Não deve ter sido fácil Então muito obrigado mãe Esse dia aí é teu Eu acho que mães São um símbolo máximo Da entrega Da doação humana né E a minha mãe é só entrega Ela é pura doação Então eu agradeço Por sempre ter sido doado né A minha ter participado da minha vida E eu te amo Feliz dia das mães Beijo Nosso parabéns então A todas as mamães A estes filhos Que acabamos de ver aí Num belo exemplo de gratidão O Jornal da UFSM Fica por aqui E não esqueça de assistir Também na internet Pelo site UFSM.br Barra TV Campos Lá estamos ao vivo Até para o mundo inteiro né Você pode enviar críticas Sugestões Ideias e matérias Para exibirmos aqui no jornal É só enviar um e-mail Para tvcampos15 Arroba de e-mail.com Ou entrar em contato Pelo telefone 3220-8624 Voltamos na segunda-feira Às 11h30 da manhã Com reprise às 7h30 da noite Fique agora Mais uma vez Com o talento Da nossa acadêmica De jornalismo Paola Matos Bom dia das mães E até segunda-feira Mexe-re-meixe Na inquisição Só quem já morreu na fogueira Sabe o que é ser carvão Eu sou pau Para toda obra Deus das asas A minha cobra Minha força Não é bruta Não sou frera Nem sou puta Porque nem toda feiticeira É corcunda Nem toda brasileira É bunda Meu peito não é de silicone Sou mais mais que muito homem Nem toda feiticeira É corcunda Nem toda brasileira É bunda Meu peito não é de silicone Sou mais mais que muito homem Ratatá 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 Parapá 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 Eh, eh, eh Parapá Parapá Obrigado.